Pega o seu celular ai? Hã? Você pega o seu celular fácil ai? Por que? Tira uma foto desse carro ai O que? Esse caminhão que está vindo ai Meu filho, está lá atrás, não está comigo Qual o carro? Esse ai Tudo isso ai Olha a foto Segura aqui, segura aqui Você vai tirar daqui de onde está? Não, eu vou parar na frente ai Não, para que a foto? Então, você quer tirar? Tira o seu Não dá para ver? Para que? Vai Não sei, saiu Não saiu Puta que pariu ai É muito rápido Isso, saiu Parece que ele aumentou Não saiu né? É o seu que saiu Estragou, eu vou tirar a foto da bota ai Desce para mim, eu tinha tirado a foto Pfff Ué, trator que lá Não deu até mais jeito meu braço Não deu mais jeito meu braço Deve ter filmado ele Deve ter filmado ele Deve ter filmado ele a câmera aqui Filmou? Deve ter filmado Deve ter filmado ele E agora Deve ter filmado ele Deve ter filmado ele Dese foi A CIDADE NO BRASIL 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 O dedo tinha cabine, deixa eu tirar uma foto desse negócio aí, tirar uma foto, só que o outro tinha cabine, você sabe por que eu vou tirar foto isso aí? Você não sabe por que eu vou tirar foto? Vou falar Eduardo, a nova aquisição, a nova caminhonete da empresa, eu já falei para ele, Eduardo, daqui uns dias, sabe o que vai acontecer? Não, não está não, só que o outro tinha cabine, né? Eu tinha falado para Eduardo, sabe daqui uns dias, cabine, ela está que nem sabe aqueles caras lá no Nordeste lá? Que só tem o volante, só e o bando, não tem mais nada, vai ficar desse jeito aí, entendeu? Ah, não pode ter? Não, se não arrumar, cabe nada aí Você, eu falei para lá, você nem não doa mais? Do que? Ele falou para você comprar as peças, você pode comprar a foto? Não, mas é...